Conquiste graça urgente com a poderosa oração a Nossa Senhora do Desterro. Te convido a orar comigo esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na busca por soluções rápidas e poderosas para as dificuldades que nos afringem, a fé e a devoção desempenham um papel fundamental. A poderosa oração a Nossa Senhora do Desterro tem sido uma fonte de esperança e auxílio para aqueles que buscam alcançar graças urgentes. Essa oração carregada tem o poder de abrir caminhos e trazer alívio em momentos de aflição. É possível conquistar as graças urgentes que tanto almejamos, fortalecendo nossa conexão com o Divino e encontrando consolo em tempos de necessidade. Vamos começar a oração. Querida Nossa Senhora do Desterro, Mãe amorosa e protetora, venho a Ti com humildade e fé buscar graças urgentes. Nossa Senhora do Desterro, desterra fulano de onde ele estiver ou com quem ele estiver e faça com que ele me ame. Conheço o poder da Tua intercessão e confio em Teu auxílio. Imploro neste momento de aflição Tua misericórdia e consolo. Desterre tudo o que está impedindo de sermos felizes e que fulano venha correndo para mim. Ó Senhora do Desterro, guarda e guia dos corações aflitos. Peço-te que intercedais por mim junto ao Divino Pai Celestial. Que ele não tenha pensamentos para outras. Que fulano pense em mim, que tenha vontade de me ver e me ame. Dissipa as angústias que me consomem e acalma minha ansiedade. Abre os caminhos bloqueados e traz soluções às minhas necessidades. Te prendo, fulano, com toda a minha força e a de Nossa Senhora do Desterros, amarrado a mim e não mais por nenhuma outra mulher. Que Tu és a estrela da manhã e o refúgio dos desamparados. Escuta minhas preces e conhece os desejos profundos de minha alma. Conceda-me, ó Mãe bondosa, as graças que tanto anseio obter. Fortalece minha fé e encha meu coração de esperança e gratidão. Nossa Senhora do Desterro, auxílio dos desesperados, em Ti deposito minha confiança e esperança sem reservas. Com Tua intercessão poderosa, conquistarei as graças urgentes e serei eternamente grato pelo Teu amor e proteção constante. Prometo divulgar esta oração todos os dias, pois sei que Sua bondade é muito grande. Vai me trazer esse amor de volta e minha vontade vai ser feita com Sua preciosa ajuda. Amém. Ao concluir esta poderosa oração, a Nossa Senhora do Desterro, somos lembrados do imenso poder da fé e da devoção. Que essa oração nos inspire a permanecer firmes em nossa fé, buscando sempre a harmonia e a união com o Divino. Você pode nos ajudar com qualquer valor clicando no botão Valeu Demais e também na nossa conta bancária que está na descrição do vídeo. Comente o que você achou do nosso conteúdo para o Youtube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí